A pergunta dela, e ela diz o seguinte, que ela sonhou com um homem desconhecido, como era esse homem, que com ele era, que também ele era, qual é a roupa dele, era muito importante dizer, né? Mas ela sonhou com um homem que derrubava ela no chão, era um desconhecido, e ela segurava, e me segurava para eu não me soltar dele, então, no chão. É um espírito de fracasso, é um demônio que está segurando você. Eu pedi ajuda, e ninguém me ajudava. Então, você pedir ajuda, quer dizer que não é uma coisa boa, ninguém pede uma ajuda, ai, que coisa boa, me ajude, né? Não, é um espírito de fracasso, mulher. Preste atenção, o que é que está repreendido, tem alguma coisa que está atacando. E eu pedia ajuda, e ninguém me ajudava. E eu mordia ele, e com muita luta, e conseguia sair dele. O que é que significa? Tem um espírito te segurando, e esse espírito derruba você no chão, ou seja, fracassa você, e talvez no amor, nas finanças, em alguma área da vida, ou em todas. É um espírito que você está lutando com ele. Esse sonho está mostrando, todo espírito que se arrasta, ou derruba você no chão, é espírito de fracasso. É, ele derruba o cara no chão, ele tira o cara da estrutura, ele transforma beleza em feura, transforma inteligência em antipatia. É um espírito que está lutando com você, e espiritualmente você está lutando com esse espírito. Você tem que se libertar desse espírito. Cuidado, ele vai derrotar você, ele vai derrubar você no chão. Derrubar no chão significa fracasso. Espírito que derruba no chão, significa espírito que ele é especialista em fazer fracasso. Aonde fracasso? No amor, nas finanças, em qualquer área. Se você pensar direitinho, você não está só. Tem alguém sempre derrubando você. E esse alguém não é uma pessoa física, é um demônio. E aí eu queria saber como era a roupa dele, o jeito dele, para a gente saber se é hereditário da mãe, se é hereditário do pai, mas se ele era grande, se era pequeno, se era baixo, se era gordo, se tinha alguma... Dá a dica, que tipo de espírito é esse? Que pode ser um espírito vindo de um feitiço, de uma macumba, pode ser um espírito vindo do pai e da mãe, mas aí é o seguinte, preste atenção, ele quer fracassar você, tá? Não deixa não, é uma luta. Ei, se acorda, tu não está só não, tá? Pede ajuda a Deus, aos anjos. Escreve tua carta para mim, o que eu puder fazer no monte, orando. Procura se libertar, como Jacó tentou e se libertou. Tá bom? O sonho é muito significativo, tá? Muito obrigado aí pela sua pergunta e entre em contato conosco. Veja aí no nosso canal, Como se libertar, João Wilson de Assis, tá?